A confeitaria de Kivon nasceu logo após as partilhas que foram feitas na casa dos meus avós, a casa aqui ao lado, onde todos nós crescemos e trabalhamos, até ao ano de 1970, 71, mais ou menos, e após o regresso da minha mãe do Brasil, cuja estadia foi no Rio de Janeiro, durante um período de 3, 3 anos e meio, onde ela aprendeu a fazer um sem número de coisas relacionadas com a doçaria que cá em Portugal não se usava. E então, depois de ter nascido a ideia de criar aqui uma confeitaria própria, surgiu o nome Kivon, porquê? Porque enquanto estava no Brasil a trabalhar, fabricava linhol, as pessoas comiam e diziam com aquele sotaque muito próprio brasileiro, Kivon. O linhol, que é o ex-libres da casa e ex-libres da terra também, é uma das sete maravilhas doces de Portugal. O respeito pelo cliente, o respeito pela tradição, o saber estar e o saber servir. O que é o ex-libres da terra também?